Oh, gloriosa Gatatonia, nós, vossos heróis, juramos defender-lhe do mal que é o Bola de Pelo. Venha, Inventicus, a aventura! Ah, Inventicus? Tá tudo bem? Para com isso, Dolly! Ah, como é? Você disse que quer que o Dylan e o Dokken saiam dessa chatice pra ir brincar no parque comigo? Se não se importa, Inventicus e eu devemos defender o reino da arma mortal do Bola de Pelo. Ai, eu acho que você podia ser muito mais... Lindo! Tem cavernas frias e poços esquecidos. O nosso voto secreto será sempre mantido. Tá, tá bom, mantido. É, senta do meu ladinho, Hansel, eu também jogo. Infelizmente, nós não estamos aceitando novos aventureiros. Ah, é? Mas, infelizmente, é a sua vez de limpar o cocô dos filhotes. Na verdade, a mamãe estava te procurando. O quê? É, mãe! Ele tá aqui, mãe! Tá bom, tá bom, tá bom! Toma, você é o corpo de cão. É, eu não quero ser o ajudante de novo. É o corpo de cão ou raspa o gato? Ai, tá. A frente, aventureiros! Precisamos obter a ração dourada. É a poderosa pata. Aonde o bonito prepara o arco? Cuidado, ela tá carregando! Dolly! É pra levar a sério, tá? Sim, senhor! Puda o lobo, senhor! Mas, nem tudo está perdido, pois nós ainda temos a ração dourada. Nós rajamos o Forte Bola de Pelo! Sucesso! Cuidado, amigos. A poderosa criatura felina pode permatar qualquer um de nós a qualquer momento com apenas uma bola de pelo. As espectorações dele não são páreo para o seu valor, Puda o Lobo. Ele tá falando de coragem? Ai, é sério? Que coragem? Ah, seus cães idiotas! Vocês não têm nem chance contra as minhas bolas de pelo de permamorte. Você não me atemoriza, bola de pelo! Pois entenda, eu sou o corpo de cão! Toma essa! E mais essa! Você não pode só jogar as coisas, corpo de cão! Eu posso, viu? Eu sou tão valorosamente corajosa quanto você! Corpo de cão, não! A poção de escudo, não! Ai! Era pra deixar a gente invulnerável, não o Bola de Pelo!